hoje em dia todo mundo está super corrido né pessoal então acaba que às vezes a gente nem consegue ter tempo para ir para o supermercado e comprar alguns dos ingredientes para receber o que eu descobri o Prats e é muito fácil de usar só você pensar que você está estudando está trabalhando é só você entrar no aplicativo do Prats ou então no site e escolher o que você vai querer quando finalizar a compra é só apertar finalizar escolher para onde você quer escolher a forma de pagamento se você for pensar que o frete é sete reais acaba ficando muito barato pela essa comodidade e aí pessoal vão conferir a receita que eu fiz comprando tudo no Prats frite a cebola coloque o alho coloque o frango e cozinha coloque o purê de tomate o ketchup a mostarda e o molho inglês e o creme de leite pronto